Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, trazer mais uma notícia de mercado da bola para deixar vocês bem atualizado. O Vitória encaminha a contratação de mais um meia. Quem é esse meia? Mateuzinho que está jogando no Goiás. Mas Mateuzinho, o Vitória não já tem um Mateuzinho? Esse é Mateuzinho do Goiás, disputou 10 partidas e marcou um gol. O cara não é nem titular no Goiás, quer dizer, o Goiás já jogou esse ano umas 40 partidas, ele só jogou 10, então eu não acho uma boa contratação, é mais uma aposta. Então, o que vocês acharam dessa futura contratação? As negociações estão avançadas, mas ainda não fechou. Esse Mateuzinho é meio parecido com o Mateuzinho que o Vitória tem. Muita gente até confundiu quando o Vitória contratou o Mateuzinho do Ibiranga, pensando que era o Mateuzinho do Goiás. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixe aí nos comentários. Então, nos próximos dias, o Vitória pode anunciar essa contratação. Então, o Vitória que já anunciou a contratação de Yuri Castilho. Assim, o torcedor esperava contratações bombásticas, contratações de peso, mas parece que são contratações a bosta. Tão toço que dê certo. Mas eu esperava mais das contratações. Diz que vinha a poveda, não veio. Veio Yuri Castilho e esse Mateuzinho. Então, é isso, galera. Se inscreva, deixa o like. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.